Música Olá pessoal que é esse YouTube, aqui é MightyBean01 de volta com mais uma revisão de Transformers E dessa vez o Transformers Fall of Cybertron Shockwave Antes de tudo eu quero dedicar essa revisão para o Dinastia Transformers Muito obrigado por ter se inscrito no meu canal, Fabio, você é demais Então vamos lá, primeiro aqui com a revisão da embalagem Temos o símbolo Decepticon, Shockwave Fall of Cybertron Aqui tem o Shockwave, ele vem no modo robô com sua arma Foto muito legal mesmo aqui no topo E atrás, outra foto do Shockwave E os seus dados de habilidade e tudo no modo G1 Mas isso já é demais para a embalagem, vamos para o modo robô E aqui você tem o Shockwave do Fall of Cybertron No seu modo robô, numa pose bem legal com a sua arma, bem da hora tudo E é justamente do que eu quero falar primeiro, a arma A primeira coisa, é difícil tirar ela daqui, é bem duro, mas você consegue De qualquer jeito, a arma, ela separa nesses dois negocinhos aqui O que eu acho bem legal, porque é uma coisa que eles não precisavam fazer, mas eles fizeram E você pode ter assim, que é parecido bem, parecido com uma arma no jogo E é assim que é parecido com uma arma no jogo, que eu gosto mais do que aquela Que é o Neutron Assault Rifle E eu prefiro com ele assim, porque é igualzinho o jogo, né Eu prefiro assim, eu só coloquei pra vocês verem, mas É isso aí Então, o que acontece aqui Você vai ver que tem esse quadradinho aqui, né E vai ter esse buraquinho aqui na mão, né E é aqui onde você vai colocar A arma E isso é outra coisa que eles não precisavam fazer Porque, eu vou mostrar agora Deixa eu só tirar aqui a arma de novo, difícil Aqui, tira aí, tira aí Então, isso daí, porque A mão aqui, ela, você coloca ela pra dentro E aí é onde você pode fazer isso Parecendo que tá no braço O braço se transforma na metralhadora aqui, né Mas na verdade O original, você tem aqui o pininho, né E você vai colocar aqui, na mão dele, pra segurar Piu, piu, piu Legal Ok, deixa eu colocar ele na pose normal O Shockwave é bem legal A cor que predomina é, claro, o roxo, né E ele tem um roxo translúcido aqui No peito dele Bem legal E ele tem também no olho O Light Piping Que quando tem luz atrás, fica vermelho, né Então, se vocês podem ver Ele fica, ou ele fica bem mais escuro Quando eu tampo aqui atrás, né Atrás ele vai ter o Light Piping Bem legal Ele é muito legal Tem as asas aqui atrás Que sim, se eu não me engano Ele tem no jogo também, no modo robô Símbolo Deceptico, muito legal aqui No modo robô Bem legal E o pé também Bem legal A única coisa que eu queria É que ele tivesse mais detalhes de pintura Sim, ele tem bastante detalhes de pintura Mas Eu, às vezes Eu olho pra ele e sinto Que ele precisava demais Por exemplo, aqui no ombro Na mão Poderia ter Porque aqui na mão é tudo preto Aqui no ombro é tudo roxo Podia ter alguns detalhes de prata Alguma coisa que nem aqui na Na Asa, né Ah, e atrás é legal Que ele não tem aquela mochila grandona Ele só tem esse negocinho aqui Mas isso daqui não é nada E as asas eu gostei do jeito que eles Conseguiram fazer ela ficar aqui atrás Mas sem ficar gigante Eu gostei muito mesmo Disso daqui que eles fizeram Ok, articulação Ele move a cabeça E também tem esse negocinho aqui Que é pra transformação, né Ah, 360 graus Tá tudo na ball joint Ah Você tem aqui Essa movimentação aqui no ombro De cima e baixo Aqui também É, ele tem várias articulações Articulação aqui no braço Você também move aqui De cima pra baixo Você tem ainda a articulação aqui no Cotovelo Separada Com a ball joint Você pode fazer qualquer coisa E a mão A única coisa que ela vai fazer Pra transformação É fechar ela Mas, né Isso não é uma articulação Mesma coisa no outro braço Ah Não, ele não tem nenhuma articulação Na cintura Que nem o Optimus tem Ah Ele move o A perna em tudo Na ball joint, né Ele dobra o joelho E também vira o joelho Assim E o pé você pode colocar Pra baixo Pra cima Assim E nada mais Ok, vamos para uma comparação De tamanho Com o Fall of Cybertron Optimus Prime Que fica Basicamente um pouquinho Maior do que ele Deixa eu Colocar assim Normal Fica um pouquinho Maior do que ele É Mesmo com essas asas Aqui dele Você vai poder ver E Eu acho o Optimus Melhor do que o Chocoave O Chocoave é muito legal Mas o Optimus É ainda melhor Ah Então Isso aí Ok Antes de irmos Para a transformação Vamos dar uma volta 360 graus Rapidão nele Pra vocês verem Ok Só uma coisinha Que eu esqueci É que dá pra você Colocar a arma Nas costas dele Assim né Pra você guardar ela E não fica tão ruim Mas Você sabe Ok Então vamos para a transformação A transformação do Chocoave É bem fácil Mas no final Tem algumas partes Complicadas Na verdade Só uma Que eu vou te mostrar No final Ok Então Pra começar A transformação dele O que nós vamos fazer É Colocar Quer dizer Tirar essa parte aqui Do ombro Né Desencaixar Colocar aqui a mão Pra dentro Desse jeito Mesma coisa aqui Desse jeito Você vai colocar Essa parte aqui Pra trás Assim Praticamente assim Deixa eu colocar assim né Agora você vai Colocar o O braço Desse jeito Assim E você vai ver Que tem Os buraquinhos aqui E os pininhos quadradinhos Aqui E aí é só Juntar Aí você pode Meio complicar Por causa aqui Das Mãos Dele Mas É isso aí Opa Não Não é assim Você tem que virar Desse jeito Assim Bem melhor Ok Você vai virar Aqui Desse jeito Essas duas Peças aqui Desse jeito Agora Aqui no Pé dele Coloca o pé Pra baixo E é isso Por enquanto Ok Agora O que você vai fazer É Acaba Aperta pra ficar Aí dentro E Na arma dele Você vai precisar Da arma Pra transformação Deixa ela Junto com Essa pecinha Deixa eu Colocar aqui Desse jeito E aí você vai ver Que vai ter Esse quadradinho Bem aqui E aí você vai Colocar nesse Buraquinho aqui E encaixa Maravilha Desse jeito Ok Aí você vai ver Que na parte Da frente Ele vai ter Esses negócios Que vai cobrir A parte da frente E aí é só Juntar as duas Pernas pra isso Desse jeito Maravilha E lembre Tem que deixar Os pés Meio Tem que deixar Os pés Totalmente Pra baixo Que seria Pra baixo Se você olhar Assim Ok Agora você vai Fechar Isso daqui Vai virar As asas Desse jeito Bem assim Aqui Vira essa parte Da perna Essa pecinha Você vai Tirar ela Aqui E girar Desse jeito Mesma coisa Desse ladinho E aí Vai ter uns buraquinhos Aqui Onde você vai Poder encaixar Né E Desse jeito É meio difícil Mas não precisa Encaixar Totalmente E Por último Essa que é a parte Complicada Que eu tava falando Você vai ter que juntar Essas partes E fica Bem difícil Aí é o seguinte Você vai ver Que tem Duas articulações Aqui Vai ter a articulação Assim E vai ter uma No meio Do cotovelo Você vai ter que Tentar Mover Só essa Do cotovelo E é meio difícil Vai ter que Meio que Segurar Assim É bem difícil Mesmo E tem que Deixar Essas duas Juntas Aqui É meio complicado De fazer Mas você consegue Depois de um Tempinho Nossa Que coisa Difícil Ok É Acho que eu consegui Aí Consegui E aí Encaixa Aqui E Quando você faz Isso Você tem O Shockwave No seu Modo Veículo E aqui Com o Shockwave No seu Modo Veículo Você pode Perceber Como ele Tem um Design Futurístico Bem Cybertroniano Mesmo Aqui na frente Você vai Perceber Que já Tem a Arma Dele Dele É aqui Onde Seria Sairia O tirinho Bem Ele tem Esse Vidro Translúcido Vidro Plástico Translúcido Aqui Muito legal E aqui Onde fica o peito Dele No No Modo Robô Aqui Tá Tipo A turbina Dele Onde Ele liga o boost E sai voando Super rápido As asas dele São bem pequenas Na verdade Mas Isso Se alguém reclamar Quer dizer Que ele não gosta Do design Do jogo Na verdade Porque O jogo É assim Mesmo E Realmente É bem Igual O jogo Uma coisa Irritante Que eu chamaria de irritante mesmo É que Os pés dele Eles não são Bem forte A articulação dos pés Então As vezes Ela vai cair Sozinho aqui Isso é ruim Outra coisa Também É que ele não tem Nenhuma rodinha Ou nada Pra sustentar Você simplesmente Coloca ele aqui Mas é claro É um avião Digamos Então Era Pra Pra voar Se você olhar Aqui de cima Você vai ver O topo Da arma Aqui E das Subínas Belegais As asas Tudo E embaixo Dá pra você ver O Debaixo da arma Dá pra você ver As pernas Aqui E o O corpo Aqui A cabeça Você não pode ver Porque ela tá aqui Debaixo Bem legal Eu gosto muito Desses detalhes Pratas Que ele tem Na verdade Ele tem Detalhe prata Aqui na arma Detalhe prata Aqui 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 Mesma coisa Do outro lado Então Ele tem Bastante detalhe De pintura No modo Veículo Mas não Muito No modo Robô Então É bem Legal Mesmo Bem legal Esse modo Veículo Aqui Ele Não Não tem Nenhum Port MacTec Pra você Colocar a arma Porque a arma Dele tá usando Aqui Mas mesmo Que você Quisesse Colocar outra Arma Não daria E aqui É só De parafuso Dá pra você ver Que não encaixa Mas é isso Vamos para uma comparação De tamanho Com o Optimus Prime E você pode ver Que o Optimus É mais largo Né Claro Do que o Shockwave Mais Sempre tem o mais Ah e também é mais alto Né Mas Minúsculo Em comparação Ao comprimento Assim né É Você vai ver Que ele É praticamente A metade Do Shockwave Então você pode ver Essa comparação O Optimus É bem menor Do que o Shockwave Assim Ok Acho que não tem Muito mais O que falar Vamos dar uma volta 360 graus No Shockwave Bem legal Então Só para falar Quem não tem o jogo O Shockwave No jogo É um cientista Mas ele é claro Também que luta No jogo O Shockwave Meio que Ele que mudou O Grimlock Né Ele ia fazer Uns experimentos No Grimlock Mas ele conseguiu Se safar É E Eu não sei se O Grimlock Matou o Sarch Cream Ou eu sei Ele só Nocauteou ele Porque O Grimlock Pegou ele na mão E jogou com força Lá no painel Para soltar ele Mas É isso Vamos para A transformação Inversa Ok Para transformar O Shockwave De volta Para o seu modo robô A primeira coisa É colocar os pés Aqui né Para baixo Que ele vai ficar assim Separa a perna Dele Desse jeito E dá para você Já tirar a arma Para tirar a arma Você vai ter que levantar Aqui um pouquinho Desse jeito Desse jeito mesmo Deixar a arma aqui Do lado Você vai Colocar Essa peça aqui De volta Para aquele lugar lá E vai Opa Encaixar Bem no buraquinho Aqui A mesma coisa Do outro lado Desse jeito Ok Agora você vai Virar Deixa eu Atamentar um pouquinho Aqui Virar as asas Do Shockwave Para cá E tirar A turbina Grandona Aqui né Aí você vai Levantar Essa parte Já assim Separa os braços Aqui Coloca eles Onde eles Viam Primeiro Deixa eles assim né Aí você vai Encaixar Onde o Shockwave Devia A parte do tórax E aí A cabeça Vai automaticamente Subir Aí você vai Encaixar os braços Aqui No buraquinho Fazer a mesma coisa Aqui Virar O braço Nossa Assim Virar o braço Assim Aí você vai É Vai colocar A mão dele Para fora Desse jeito Então É isso Gente Esse é o Shockwave Transformado De volta Para o modo Robô Espero que tenham Gostado da revisão Mais uma vez Essa revisão Foi dedicada Ao Dinastia Transformers Obrigado Por ter se inscrito No meu canal E gente Se inscrevam também No canal Aí o botão Deve estar Mais ou menos Por aí Quando chegar nos 500 inscritos Vai ter concurso Isso mesmo E Vai ser legal O prêmio Vão ser dois prêmios Na verdade É isso mesmo É E Esse Brinquedo É O segundo Que eu tenho Do Fall of Cybertron O terceiro Seria o Jazz E seria o último Dessa primeira onda Que lançou Mas O Optimus Eu já tenho Como vocês viram E o Broody Kiss Eu não sei Se vou conseguir Comprar bem caro Mas de qualquer jeito Obrigado por assistirem Gente Não se esqueçam De inscrever E também Gostem do vídeo Cliquem no Gostei Seria bem legal Então muito obrigado Falou Até a próxima Pai Adiós Tchau 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 Tchau